O que você atribui o seu sucesso a esses vestibulares? Eu atribuo o meu sucesso a minha perseverança. Quantos vestibulares você já passou? Cinco. Em quais universidades? Na FACID, duas vezes. Por isso eu contei como duas, na Nova Fab, na UESP e na UR. Você está esperando o resultado da USP para quando? No dia 4 de fevereiro. O que você imagina a sua carreira de médico? Como eu imagino? Eu imagino que não vai ser uma carreira confortável, mas vai pagar o esforço que eu tenho dedicado desde o início da minha carreira como estudante. O que você fala para o futuro vestibulano? E quando forem se preparar para o vestibular não se até muito a mitos que circulam com relação à história do vestibular, nem a conselhos muito bitolados de professores. Apenas tentar se esforçar para tentar ser aprovado. E saber que mesmo sendo um bom estudante é possível falhar. Você se preparou bem para tudo isso? Acho que sim. Está pagando a pena. É a prova de que você passou em seis vestibulares, né? Sim.